Música E cá estamos no Gaslamp, o coração turístico de San Diego em mais uma edição do nosso amadíssimo evento Comic Con O Holiday aqui comemora hoje, dia 23 de julho de 2014 o seu terceiro aniversário aqui em San Diego exatamente participando do evento que decolou esse projeto ainda no Tumblr A gente está radiante E hoje é quarta, o que eles chamam de April Night Então nem todo mundo chegou, porque poucas pessoas conseguem o ingresso para o evento de hoje A gente conseguiu, porque dessa vez a gente vem de imprensa Olha que bacana, para cobrir profissionalmente O canal que nasceu aqui não poderia estar mais feliz e mais orgulhoso E está agradecendo a vocês por todo esse apoio O Gaslamp está bombando, bonito Os restaurantes, lojas, todos decorados como a gente gosta E San Diego já é alegre e bonito por natureza Imagina no Comic Con Esses próximos cinco dias prometem E Hollywood aqui mudou para San Diego para fazer uma cobertura completa e exclusiva para vocês E cá estamos nós, Hollywood aqui no centro de convenções de San Diego para mais uma edição do Comic Con O maior evento de entretenimento nos Estados Unidos Gente, e hoje é quarta-feira ainda A April Night não chegou nem assim Um décimo da galera Vocês imaginam que a partir de amanhã até domingo A cidade vai parar Ganha mais de 60 mil habitantes Pelos cinco dias na conferência mais famosa Dessa belíssima e quente Aqui é bem mais quente que é lei Maravilhosa, pertinho do México Cidade no sul da Califórnia, San Diego Que vale ser visitado independente da ocasião Porque é uma delícia Então, nós no clima do Comic Con